Eu só quero, canta-me, brinquedinho, canta-me, o lugarzinho assim, meu Deus, mas é uma pão demais. Eu só quero, canta-me, brinquedinho, canta-me, brinquedinho, canta-me, o lugarzinho assim, meu Deus, mas é uma pão demais. Eu sei, claro do nome, nada disse-te que o amor de mim te ouvi e diz-lhe que é para o meu coração. Mas se alguém vai se aproximar Do meu mal vai se aconchegar E vai me agasalhar Meu Deus, mas ele é bom demais Bom demais Bom demais Não, 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 não Agora tudo quer amanhecer Sim, sim, tudo digo sim Tudo agora pode acontecer Agora eu vou dançar E nunca mais parar E nunca mais sofrer Agora eu quero mais Eu vou morrendo atrás Da vida pra viver Aconteceu Como se fosse um sonho Eu já não sei como acordar E me tocou em mim E despertou em mim Essa vontade de dançar Como? Atrás do trem As tropas vêm trotando Mais uma vez Atrás do trem As tropas vêm trotando Ela conseguiu Ela conseguiu E as tropas vêm Atrás de quem? Sou do trem Sou do trem Repete então meu bem Do trem Atrás do trem Atrás do trem As tropas vêm trotando Atrás do trem As tropas vêm trotando O jato azul se acha cheiro Junto do jato rosa Foi tão gentil me convidar As tropas vêm trotando Atrás do trem Sou do trem As tropas vêm trotando E assim Passa do trem A meer pensão Atrás do trem As tropas vêm trotando O jato Oxe O jato Som de ante À mais As tropas vêm trotando O jato S Casar com o Fred! Que ideia infantil! É uma estupidez, um desaforo, burrice! Mas ela vai se arrepender. Vai se arrepender. E vai ser antes mesmo do noivado. Posso até rever. Casalzinho, olha em Sporting, alugando seu quartinho no porão. Posso até prever o amor correndo a mil. E um cobrador batendo no portão. Pois não se vive só de amores. Eu vou pagar para assistir. Enquanto a tola vem de flores. O marido pensa só em dormir. Em um ano ou dois. Ela já envelheceu. E as olheiras lhe tomaram as feijões. Em um ano ou dois. Ele já se arrependeu. E fugiu com alguma herdeira de milhões. Pobre Lais! Quanta tristeza! Quanta desventura! Que beleza! E como será tocante a noite em que ela inevitavelmente esmurrará minha porta em barrafos e lágrimas. Acabada e sozinha. Arrependida e humilde. Deixarei que ela entre e eu a chutarei para os longos. Serei bom. Ou serei que ela merece que eu seja. Aceito-a de volta. Eu atiro seu velho corpo na sarjeta. Mas eu sou um homem muito bom. De grande coração. Um cristão. Destes que sabe esquecer e perdoar. Sou um homem muito bom. Mas eu jamais perdão. Nem que ela implore com paixão. Ela pode ajoelhar. Ela pode espernear. Ela há de congelar no meu portão. Casar com o Fred. Ah! Mas eu não sei como apagar a voz a soletrar atrás do trem. E mais, a ler. É como um gesto que aprendi. E que não para de voltar. Ela não passa de uma fêmea. Tão somente uma mulher. Ela é só o hábito que eu tenho que... Perdeu. Mas o seu curso sempre aqui. Com a maldição não há de como. Esqueci.